Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é mais um vídeo do nosso projeto Rapunzel. Se você tá gostando do nosso projeto, deixa o seu likezinho, tá pra eu me inspirar a trazer cada vez mais vídeos sobre esse assunto. E se você tá chegando aqui agora, se inscreva no canal pra acompanhar todos os vídeos desse projeto e outros vídeos que eu sempre trago por aqui. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma misturinha fortalecedora de cabelo, tá? Essa misturinha você pode usar a cada 15 dias, uma vez por mês. Ou se você faz qualquer tipo de química no seu cabelo, seja alisamento, progressiva, tintura, descoloração, enfim, qualquer tipo de química. Você pode usar ela antes da química pra preparar o seu cabelo, tá? Proteger, blindar o seu cabelo. E você pode usar também depois da química pra poder recuperar o cabelo e manter ele forte. Lembrando que o nosso projeto, ele também foca não só aqui na raiz, mas como em todo o comprimento. A gente tem que deixar as nossas pontas fortes pro cabelo crescer saudável. Então bora lá aprender a fazer essa misturinha. Eu volto aqui pra poder falar todos os benefícios dela e dar algumas dicas importantes pra vocês. Então pra essa misturinha nós vamos utilizar duas colheres de óleo de coco. Se você tiver um cabelo menor ou mais fininho, pode colocar menos, tá? Eu vou colocar também uma colher de óleo de rícino. Eu não encho essa colher, gente, porque essa minha ela é muito grande. Eu faço mais ou menos a quantidade de uma colher de sopa, tá? Agora eu vou colocar uma colher de gel de babosa ou óleo de babosa. Tá, gente? Ou gel ou óleo de babosa. Como eu tenho a babosa em casa, então eu já coloquei o gel da babosa mesmo. E agora eu vou colocar uma colher de vinagre de maçã. Se você tiver o vinagre de maçã orgânico, pode usar, tá? É melhor ainda. Se você não tiver o vinagre de maçã orgânico, pode usar o vinagre de supermercado mesmo, tá? É importante que ele seja de maçã. Agora eu vou dar uma misturada, tá? Só pra poder misturar os ingredientes. Uma misturada pra misturar ingredientes, se vocês entenderam tudo. Agora eu vou dar uma misturadinha aqui, né? Nos ingredientes. E nós vamos passar no cabelo seco. Então depois que eu fiz essa misturinha, tá? Eu vou passar no meu cabelo seco. Não precisa passar na raiz, tá? Tenta passar do comprimento às pontas. Então você vai passar por todo o cabelo. E vai aguardar, no mínimo, uma hora. Se você tiver mais tempo, melhor ainda. Você pode deixar por mais tempo. Mas não lava o cabelo antes de completar uma hora. Bom, gente, como vocês viram, a gente fez uma misturinha de vários óleos, né? Eu mostrei pra vocês os benefícios de cada óleo. No vídeo passado, eu... No nosso vídeo... No vídeo... No vídeo passado do nosso projeto Rapunzel, vocês viram que eu falei dos óleos, dos benefícios dos óleos, né? Muita gente comentou que consegue ver muito resultado usando esses óleos. Quando você for utilizar pra fazer química, tenta fazer, sim, pelo menos um dia antes, por exemplo. Ah, amanhã eu vou fazer luzes. Então, tipo, hoje eu faria essa misturinha. Uns dois dias, dois, três dias depois eu faço essa misturinha de novo, que é pra fortalecer o cabelo. Vai ajudar muito a manter os seus cabelos mais fortes, tá? Preparar mesmo o cabelo pra química. Lembrando, gente, se o seu cabelo estiver muito frágil, não faça química no cabelo, tá? Vocês estão vendo que a minha raiz tá gigante. Em todo vídeo, sempre tem alguém perguntando sobre a minha raiz. Se o meu cabelo tá com essa raiz, porque eu ainda não sinto que ele tá preparado pra outra química. Então, seu cabelo, você vê que seu cabelo tá fraquinho, tá fragilizado. Dá uma seguradinha na química, né? Melhor a gente ficar um tempinho aí com uma cor, assim, que, né, não esteja agradando tanto. Uma raiz gigante. Do que fazer uma nova química e depois chegar a um ponto que o cabelo não tem solução, né? Só tesoura que soluciona. Então, né, essa é uma dica aí. Se o seu cabelo é muito fraco, muito fragilizado, dá um tempinho pra química. Depois, quando você recuperar, você volta, tá? Mas, no geral, essa misturinha vai ajudar a proteger os seus cabelos, tá? Se você não faz nenhum tipo de química, pode usar essa receitinha do mesmo jeito, tá? Com o intuito apenas de deixar o cabelo forte. Então é isso, pessoal. Tá aí mais uma super dica pra vocês. Deixa seu likezinho se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos com esse tipo de dica. Se inscreva no canal pra acompanhar todas as novidades. E me deixar feliz. E me acompanhe nas redes sociais pra gente se ver por lá. Um mega beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!